É o Corpo de Bomberos, presente nas comemorações pelos 200 anos no Afriburgo, hein? 16 de maio de 2018, são os nossos guerreiros participando aí do desfile cívico-escolar, é uma homenagem e comemoração aos 200 anos no Afriburgo. Parabéns, Afriburgo! Parabéns, Afriburgo! Parabéns, Afriburgo! Parabéns, Afriburgo! Parabéns, Afriburgo! Corpo de Bomberos, participando dos 200 anos no Afriburgo, 16 de maio de 2018. Parabéns, Afriburgo!